Olá, boa noite! Estamos iniciando mais um programa Política em Ação aqui na TV Câmara de Passo Fundo. Nosso programa vai ao ar todas as quinta-feira no canal 16 da NET e também você assiste a qualquer lugar, em qualquer momento, através do YouTube. Dando sequência a esse projeto que iniciou desde fevereiro, nós estamos entrevistando os presidentes de bairro, os presidentes de associações de bairro de Passo Fundo. São pessoas que trabalham gratuitamente para suas comunidades, trazendo as pautas junto ao poder público, municipal, estadual, a segurança pública, para melhorar a vida de cada um do seu bairro e da sua cidade. Hoje entrevistamos aqui o presidente da Associação de Moradores do Grande Bairro Boqueirão, Adruir Gomes de Almeida. Adruir é um empresário aqui na cidade, também um líder comunitário. Prazer, Adruir, ter aqui você no nosso programa. Boa noite! Boa noite, o prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Nós estávamos ansiosos, né? Porque eu estava vendo aqui, Adruir, na questão da quantidade de pessoas que tem o grande bairro Boqueirão, né? Então, a gente entrevistou aqui já dezenas e dezenas de associações, mas nos chama a atenção a questão do bairro Boqueirão. É um bairro que tem hoje 19 mil pessoas. Se nós juntarmos ali o bairro Centro, a Vila Bergueiro e o bairro Boqueirão, praticamente 45 mil pessoas. Então, vamos iniciar a conversa falando da mobilidade urbana desse pessoal, né? Como é que tu tá vendo a questão da mobilidade urbana no bairro Boqueirão, principalmente que tem algumas vias de acesso ali como Avenida Brasil, Rua Paissandu, Moron, Uruguai, que cruzam o bairro, né? Sim. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. É, o problema maior seria pra acessar o centro, né? Principalmente em horários de colégio, que tanto na Avenida Brasil quanto a Paissandu, que são os principais acessos ao centro. Em horários de colégio, ele fica muito complicado. E ali tem um problema dos colégios que acaba trancando, né? Então, formam-se filas enormes em horários de colégio, né? Pra acessar o centro. Qual os colégios, mais ou menos, que tu se refere? Os principais seriam na Avenida Brasil, o Notre Dame, né? Notre Dame. E na Paissandu, seria o ENAF. Na parte da ENAF, ali. E isso se dá em vários horários do dia, né? Porque tem que entrar pela manhã, sair meio-dia, entrar depois do meio-dia e sair à tarde, né? Exatamente. Seria nos horários que as pessoas também estão indo pro seu trabalho, né? Então, é o mesmo horário do colégio e acaba dando esse transtorno aí pra população. A Droeira, eu não sei qual é a visão da Associação do Boquerão, mas a visão de nós, que somos motoristas, né? A gente observa que há muitos anos necessita obras nessas avenidas, né? Tá sendo feito o parque linear, que é uma praça. Enfim, isso aí tá tudo muito lindo, muito bonito, né? A comunidade tá gostando. Mas na questão da mobilidade urbana, do trânsito, obras não são feitas, né? E se nós pegarmos aqui o colégio Marista Conceição, os carros adentram do pátio dentro pra poder largar as crianças, né? Será que não teria que ter uma obra nesse sentido ali no INAV ou ali no Notre Dame? Porque a população paga, paga que eu digo no sentido de ficar ali naquela morosidade, né? A fila chega a ficar lá na entrada do posto da Associação de Moradores lá, nesses horários, né? O que que tu acha? Tu acha que não teria alguma alternativa? E eu acho que sim. Isso aí tudo depende do poder público, né? Eles teriam que fazer um estudo pra melhorar isso aí. Até nós tínhamos um grande problema também, que era lá no Menino Deus, né? Que só tem um acesso que vai pra Santa Marta lá. E que seria João Catapane. Então, ali tinha um grande problema, até meu filho estudava lá. Tu chegava ali, tinha que ficar um bom tempo ali esperando pra poder fazer retorno ou ir à frente, né? E ali até foi melhorado agora. Foi feita uma obra ali só de sinalização, pra te ter ideia, e melhorou bastante. Então, eu acho que nessa parte aí da Avenida Brasil, da Paissandu, que são os principais acessos do Boqueirão pro centro, né? Saindo disso aí, tem que fazer voltas pra poder chegar ao centro. É o único acesso direto. Eu acho que eles teriam que ter um olhar diferente aí pra melhorar essa situação, sim. Eu comento bastante, presidente Adroelho, porque como eu moro lá pros lados da Dona Júlia, eu utilizo muito esse sentido de bairro centro. Sim. E a gente verifica também que a sinalização, pra quem não é da cidade, vem de fora, ela não orienta bem o motorista, né? Sim. Parece que falta uma sinalização mais de orientação. Então, você vê um trânsito obstruído aqui, quebra pra direita, quebra pra esquerda, por exemplo. Poderia descer, como é que ali no mercado, aquele antigo ródio? Antigo ródio, né? Descer ali, pegar General Osório, pra quem vai lá pra São Cristóvão, por exemplo. Sim, sim, sim. É uma forma de fazer o trânsito andar, né? Então, essas alternativas, tu sugere que tenha mais placas indicativas, indicando pro pessoal desviar da Avenida Brasil, né? Também seria muito bem-vindo, né? Uma sinalização que desviasse, como tu falaste ali, pro sentido da São Cristóvão, né? São Cristóvão ali também tem outro bairro ali, tem Vila Luísa, vários bairros ali, né? Até tem uma placa, mas ela, tipo, ela indica mais, é um... Trânsito pesado, coisa assim. É, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Já pra Vera Cruz não tem nada. Então, teria que... Se tivesse, com certeza, já daria uma diminuída no trânsito, né? Se a gente observar, vindo lá do trevo, famoso trevo da Caravela, pra cá, já não é boa a sinalização indicando o trânsito, né? Sim, sim, sim. Então, isso é uma sugestão que todo mundo tem falado, né? Pra administração pública melhorar essa questão, né? É. De sinalização. Alguns lugares o pessoal não gosta que bote sinaleira, mas é necessário, né? Sim. Mas a mobilidade urbana em passo fundo, no sentido dos automóveis, ela precisa de obra, né? Precisa, precisa. Inclusive, até na questão de retornos no boqueirão, né? Os retornos que tinha não existem mais. Foi colocado sinaleira, não pode retornar. Então, falta indicação, né? Até pra fazer o contorno e voltar. As pessoas, muitas vezes, não sabem. Se elas passarem um retorno ali, por exemplo, chegar ali perto do Posto Brasil, ali, depois pra retornar na avenida, se não fizer o contorno nas sinaleiras, vai ter que ir lá no trevo da Caravela, praticamente, pra poder fazer o retorno. Lá na frente do estoque centro. Exatamente. Então, se tivesse algumas placas indicando pra fazer o contorno, né? Na quadra, volta na... E o pessoal acaba indo procurar o retorno e não vai encontrar. É. Eu percebo que ali na frente da escolinha, bom pastor também, né? É bem largo o espaçamento entre os canteiros. Poderia ter um retorno de sentido, quem tá vindo pro bairro, quiser retornar pro centro também, né? É, até uma mão inglesa ali, como é na frente do Posto Brasil, lá na frente, né? Seria muito bom. Que acaba acontecendo, às vezes, as pessoas acabam fazendo o retorno, quem não sabe, né? Acaba fazendo ali. Então, teria que ter um... De repente, fazer esse retorno, né? Vocês já conversaram sobre isso, a associação com a administração pública, sobre essas indicações que pedem? Parece que teve uma retirada também do estacionamento na frente da padaria Doce Pão ali, que causou um atraso também, né? Sim, sim. Ali, a gente conversou com eles há praticamente um ano atrás. Quando a gente soube que ia ter o parque linear, e aí acabamos descobrindo que eles tinham a intenção de fazer um chimarrógromo ali onde é que tinha estacionamento. E aí a gente se reuniu lá com alguns empresários, fomos conversar com eles, eles ficaram de analisar, né? Sobre a possibilidade de não retirar o estacionamento. Eles nos enrolaram praticamente em um ano. E aí, quando chegou naquele canteiro lá, eles simplesmente disseram que não havia possibilidade de retirar. Eles iam procurar outras alternativas. Não havia possibilidade de manter o estacionamento. Exatamente, não tinha possibilidade de manter, né? Eles disseram que até, inclusive, chegaram a falar que tinham feito uma consulta popular ali, né? Mas, que eu saiba, não foi feito com ninguém a respeito do estacionamento, né? Então, eles só nos enrolaram, né? Sim. E retiraram-se. Eram 18 vagas que tinha ali. Dos dois lados? Dos dois lados, nove de cada um. Se pelo menos tivesse deixado um lado, já ajudaria. Por quê? Porque ali é muito comércio, o pessoal acaba rebaixando meio fio, né? Então, na rua, fica muito pouco estacionamento. Aí eles contaram os estacionamentos que os estabelecimentos têm. Mas, o que tem pra dentro do pátio é particular, né? O estacionamento daquele estabelecimento não vai deixar o carro ali num estabelecimento e no outro, né? Então, na rua, acabou diminuindo bastante, né? E a questão da sede da associação? A sede da associação, ali é aquela... Na mesma quadra, né? É, na mesma quadra. Aquela casinha ali foi feita pelos empresários há muitos anos, né? Ali o pessoal da América, da padaria ali. Na época, até era o Valdair, que era proprietário da padaria. Então, foi os empresários que fizeram aquela casinha. Que seria pra brigada e pros moradores, né? E, há um tempo já, praticamente a prefeitura tomou conta daquilo ali também, né? Porque daí fica a brigada de um lado e os azulzinhos do outro. E, tanto é que também eles nem consultaram nada pra mexer lá. Até falaram pra nós que iam mexendo no telhado. Até agora eu não vi mexer em nada. Mas, é praticamente a prefeitura agora. Ali que seria a sede da associação. Se você deseja fazer uma reunião lá, você não pode, né? Agora não, porque tá interditado, né? Mas depois, tranquilo. E eu acredito que sim, né? Mas, que nem eu disse... Pelo menos do lado da brigada ali, pode ser meio complicado. É, mas os azulzinhos também já... Já estão ficando direto por lá. Pertences a sede. É, isso aí. Vamos a um pequeno intervalo do programa Política em Ação e já retornamos. O que é importante pra você, é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A casa dos grandes departes. Retornamos, então, com o programa Política em Ação, aqui na TV Câmara. Estamos entrevistando o presidente da Associação de Moradores do bairro Boquerão, Adruir Gomes de Almeida. Falávamos da mobilidade, falamos alguma coisa sobre acessibilidade ao retorno aos canteiros. Estávamos falando de trânsito. Mas, presidente, se nós ficarmos falando de trânsito, nós vamos ficar falando a noite toda, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o parque, a praça. Eu chamo um parque linear que está sendo feito ali. Está muito bonito, né? Está ficando bonito. Está ficando bonito. A gente percebe que a população gostou, né? Sim, ele já era muito usado, né? E agora, com essas melhorias aí, o pessoal, com certeza, vai usar mais ainda, né? Eu mesmo levo meus netos, às vezes, ali, eles chamam de a Praça Verde. Sim. Mas está muito bonito. Mas, faltou uma coisa, né, presidente? Que é uma reclamação geral. Queria que o senhor comentasse, porque as pessoas têm pedido para o senhor intervir ao Poder Público. Queria que o senhor contasse aqui o que o pessoal está cobrando do Poder Público. O pessoal cobra muito banheiro público, né? Também a gente, quando esteve em reunião na Prefeitura, a gente pediu, né, para que se fosse feito banheiro público lá. E o pessoal nos colocou que não seria possível, porque para colocar banheiro público, eles teriam que colocar gente para cuidar. Aí, a gente até concordou com eles. Aí, a gente sugeriu que, então, eles colocassem, pelo menos, um banheiro químico, né? Que seria mais fácil. Existe a possibilidade de contratar as empresas, né? Que elas mesmas fazem a manutenção. Então, a gente sugeriu para eles, mas, até agora, não tivemos retorno também e a gente viu que não foi colocado. Veja a importância, né? Porque é viável a solicitação dos moradores, porque, não tanto para os adultos, mas mais para as crianças. Porque, se tem a praça, o pai, a mãe, o avô, a avó vai com as crianças, não tem um banheiro químico. Poderia botar um banheiro químico para masculino e um feminino. E um feminino. Onde tem praça de brinquedos, que é onde dá a concentração, né? E eu concordo com a comunidade. Eu acho que tem que ter. Porque essas empresas, elas colocam o banheiro químico e recolhem de noite. Então, tem contrato para andar de bicicleta. Por que não pode ter um contrato para banheiro químico, né? Exatamente. Que não tiveram, a prefeitura não deu resposta sobre isso. Não deu resposta e, naqueles canteiros que estão prontos, também a gente não viu nada. Então, é porque não foi colocado. Então, até chegaram a falar para nós na reunião que os empresários ali do Boqueirão podiam ceder os banheiros. Só que os comércios, eles têm os banheiros para atender os seus clientes, né? Não é o pessoal da rua. Então, na rua, eu acho que teria que ter um olhar diferente, né? Que colocasse, pelo menos, esse banheiro químico aí. Que o pessoal pudesse usar, pelo menos, no final de semana, né? Que é onde tem uma concentração maior de pessoas, né? Foi essa a resposta que o poder público deu a associação. Exatamente. O secretário... Não é muito... Uma resposta muito correta, muito inteligente, né? Exatamente. Até porque tem pessoas, às vezes, até com alguma deficiência que também usam a praça, né? Nesse sítio, né? E não é obrigação do empresário ceder banheiro para quem está na rua, né? Não, eu acho que o logista, ele até não nega. Exato. Não vai negar. Então, se tornando uma rotina, atrapalha, né? Atrapalha. Atrapalha os seus clientes. É uma despesa a mais de água. Exatamente. Papel, enfim, né? Isso mesmo. E pode entrar pessoas, assim, que surgem até o banheiro, né? Isso aí acontece muito, né? Bastante. Bastante, né? Então, está aqui. Fica já uma reivindicação da Associação de Moradores do bairro Boqueirão para que o Executivo realmente coloque banheiros químicos onde tem praça que tem movimentação de crianças, de pessoas adultas, né? Isso. Isso é um pedido muito importante. E a nossa cidade merece. Merece, com certeza. Sobre a questão da segurança. Nossa, o bairro Grande Boqueirão tem muita empresa, lanchonetes, supermercado, posto de gasolina, igreja. Sim. Como é que está a questão da segurança? O pessoal tem reclamado? A brigada, a polícia tem atuado bem? Como é que está isso? Olha, na segurança até não tem muito o que se queixar, né? Porque a brigada está sempre presente lá, né? Mesmo agora estando trancado o canteiro lá onde eles ficavam ali. Que ali seria só mais pra eles... Um ponto de apoio? De apoio, né? Tem banheiro, tinha fogão lá. Então, seria um ponto de apoio. Praticamente, eles só passavam por lá. Mas eles estão sempre presentes por ali, sim. Da segurança, nós não temos o que nos queixar, não. Uma coisa que eu tenho dito, não sei se é a mesma opinião sua, mas quando eu vim há 30 anos atrás aqui pra Passo Fundo, comentava que Passo Fundo era uma cidade violenta. Sim. Mas eu tenho, com certeza, outra opinião sobre isso, né? Eu acho que a atuação, principalmente da brigada militar, ela é muito firme, muito atuante. E são pequenos delitos, pequenos acidentes de trânsito, ou alguns drogaditos, viciados, com pequenos furtos, né? Mas é uma cidade que, na minha concepção, é muito segura. Passo Fundo é muito segura. Veja que todo mundo anda com o celular na mão. Sim, sim. Não tem o que a gente vê em Porto Alegre, Caxias e outras grandes cidades que, até andando de bicicleta, roubam o celular, né? É verdade. Isso aí, principalmente nas cidades maiores, né? Isso aí acontece muito. E aqui em Passo Fundo, graças a Deus, a gente não ouve falar disso. Não, a segurança muito bem, né? Inclusive, ali no Boqueirão mesmo, há tempos atrás, tinha muito assalto nas lotéricas, né? Até imposto de gasolina. E faz muito tempo que a gente não vê nenhum relato ali disso acontecer. Então, isso é muito bom para nós. É uma situação forte da segurança. Exatamente. Seja da brigada e também da investigação da Polícia Civil, né? Também, também. Iluminação pública. Como é que alguns bairros têm ganhado iluminação em LED? Sim. O bairro Boqueirão já ganhou iluminação em LED, a Avenida Brasil ainda não é toda. Como é que está a questão da iluminação? Fora a praça que estão colocando no Parque Linear ali, LED, né? A iluminação, com essa vinda do LED aí, está melhorando bastante, né? Está ficando a rua com a iluminação de LED, comparando com a que tinha, é outra coisa, né? Então, ela está ficando bem iluminada, né? A única questão é quando precisa trocar, né, Mernin? Quando precisa trocar alguma lâmpada, alguma coisa... É demorado. É muito demorado. Ele chega um... Uma vez eu mesmo pedia para trocar uma lâmpada, né? E comentei que fazia tempos, né? Que o pessoal estava pedindo e tal. Aí até a atendente brincou comigo e disse assim, então vai ser só mais um pedido na fila. Aí eu cheguei a dizer para ela que eu iria... Iria até na imprensa, né? Porque eles estavam dizendo que em dois dias eles trocavam. Aí funcionou. Aí no outro dia eles trocaram. Mas geralmente eles fazem assim, com os moradores, né? Que os moradores acabam pedindo direto, né? Para a secretaria ali, né? Sim. E eles acabam só colocando na fila mesmo e não resolvem a troca, né? É quando eles querem. Um aplicativo que a prefeitura tem, chama-se... É online, um aplicativo. Se os moradores se acostumarem a pedir por aquele aplicativo, até tem que ser mais divulgado isso, é mais rápido. Eu mesmo uso aquele aplicativo porque o aplicativo tem preferência. E às vezes o morador liga e o atendente anota. Sim. Mas o aplicativo não. O aplicativo, eu diria assim, que cai direto na mesa do secretário, né? Então tem que trabalhar mais para que a população, quando for uma questão de iluminação pública, ou uma questão do bueiro que abriu, enfim, usar o aplicativo. Sim. Que daí ali fica... Fica bem... Vai na mesa do secretário. Vai na mesa do secretário. Vai na mesa do secretário. E hoje todo mundo tem celular, né? Sim. Então a sugestão que eu dou para a associação é usar mais o aplicativo, né? Eu tenho experiência que com o aplicativo tem funcionado. É? É. poda de árvore, iluminação pública, voeiros abertos, assim, pequeno recolhimento de móveis. Sim. Daí fica lá protocolado no aplicativo. Sim. Essa é uma ideia que tem que ser usada. Vamos divulgar mais, então. Na questão da saúde, o pessoal usa ali o cais do Boqueirão, né? Isso. Que é o da Coab, né? Exatamente. Fica localizado lá na Coab 1, né? Na Coab 1. O que você acha, assim, fora essa questão do trânsito que nós falamos da mobilidade urbana, fora a questão do banheiro químico, que também é uma necessidade, e não se consegue entender por que a prefeitura reluta em não colocar nas praças o banheiro químico? Pois é. Isso não é caro. Faz um edital, um contrato terciarizado, né? Sim. Agradaria ao cidadão que leva o seu filho, o seu neto, ou até uma emergência que o próprio cidadão tem ali, né? Sim. Agradaria aos empresários que têm as suas lojas ali, que são seres humanos, que não querem negar, mas a gente também tem que se colocar no lugar de quem tem uma padaria, de quem tem uma loja, né? Sim. Toda hora emprestando o banheiro, né? Verdade. Essa é uma necessidade que tem que batalhar, tem que lutar. O que que tu acha, assim, que tu daria de recado, assim, pra comunidade? Eu queria que tu usasse esse tempo aí pra tu falar com a comunidade, dar algum recado e ver o que que precisaria algo mais no bairro. Olha, Merlin, uma coisa que nós precisaríamos era melhorar a sinalização nas esquinas. Nós temos muito acidente ali, principalmente ali na Paysandu, sentido centro, né? Nas esquinas ali, toda semana tem acidente. Então, teria que melhorar a sinalização ali. Como ela é uma via reta ali, o pessoal acaba acelerando mais ali, sentido centro, e qualquer descuido ali acaba dando acidente, né? Nós teríamos uma questão, aproveitando o espaço aqui, que a Avenida Brasil, pelo que eles disseram lá, após terminar o Parque Linear, ela, ali do Iê, até a Caravela ali, ela não foi recapada ainda, né? Só que, esse trecho ali, da Avenida Brasil, nós não temos canalização pluvial ainda. Todo esse... Todo esse... Na maioria, alguma esquina que tem que desce pra algum sentido bairro ali. Mas, na maioria da Avenida Brasil, não tem dos dois lados. Não tem pluvial. Então, eu espero, né? Que eles, antes de recapar, façam esse pluvial. Porque o que acontece é que, não tendo pluvial, essa água, ela acaba descendo nas ruas, né? E desce pelo meio da rua. Fica... A pessoa que vai a pé, fica até ruim pra caminhar, né? Que... Pra atravessar uma rua, com a água correndo na rua, é complicado, né? Então, espero que eles olhem pra isso e façam, né? Importante. Já surgiu mais uma demanda importante. É uma demanda muito importante, né? Até a questão do... do próximo... Do próximo... O próprio recapamento, que não foi feito ainda, né? Esperamos que eles façam, agora que termine o parque linear, porque não tem... Não tem uma quadra que esteja bom a solta, vamos dizer assim, todo remendado, né? Desde o Iê até a caravela, praticamente. Mas o recapamento, com certeza, né? Vamos fazer agora a questão do esgoto fluvial é muito importante. Exatamente. É muito importante. Até porque nós tivemos algumas ruas ali que foi recapada. Ficou bom o recapamento, tudo. Mas o que acontece? Quando chove bastante, acaba estourando os dutos ali, né? Porque é muito antigo os tubos. Então, nós tivemos problemas grandes ali de tubo ali que estourou com toda aquela chuvarada que deu. Foi bem complicado. Tá bom, presidente. Nós queremos agradecer você ter vindo até aqui, né? Comentar essas situações, porque, na verdade, o bairro Boqueirão é o coração também da cidade, porque todo mundo passa por ali, né? Exatamente. como o bairro São José, o bairro Boqueirão, nesse lado da cidade. Esperamos que a administração pública faça essas obras, que é para o bem de todos, né? Exatamente. O nosso programa vai se encerrando por aqui. Agradecemos a audiência e até a próxima quinta-feira. Uma boa noite. Boa noite.